A música do Saldoso Senari Maiká, o baile de Saldokai. Neste compasso da gaita do sapo cai. Você bailava a noite inteira lá na costa do Uruguai. Luz de candeiro e o cheiro da provadeira. Remarava castelhano e brasileiros na fronteira. Choram as primas no compasso do portão. E o guitareiro canta toda a inspiração. E a cor de orar no soluço, refletindo. Marca o compasso do posteiro sapateando. Neste compasso da gaita do sapo cai. Se agastavam ao pai cata da zona costa do Uruguai. Tinha as faceiras de um jeito provocador. Compasso do Saldoso Senari Maiká. Compasso do Saldoso Senari Maiká. E um cheiro de virentina Neste compasso da gaita do sapo cai O mandico se alegrava lá na costa do Uruguai A tégua da costeira se esqueceu do contrabando E o sapo cai chegava a tocar o seu abando E a gaita velha na barba do sapo cai Chegou a poder ser o foio Vê se faz que vai ou vai São duas pátrias festejando nesta dança Repartindo a mesma herança, colocando a mesma rima Diz-se o cindinho que o Uruguai deixa os noventes E o meu casal portilhete vai Brasil, mãe Argentina E diz-se o cueta que o letário e o corrente O meu casal continente vai Brasil Mãe Argentina